Olá! Vocês estão prontos para mais uma batalha épica envolvendo dois grandes felinos? Se sim, então não saiam deste vídeo! Eu sou o Max e vocês estão no canal Papo Variado! E esse, meus caros amigos, é o nosso quadro, Batalha Animal. E desde já, eu peço a todos para que se inscrevam no nosso canal, pois isso nos ajuda muito a continuar com este trabalho. E não deixem de me adicionar no Facebook, eu irei deixar o link na descrição deste vídeo, e lá vocês podem me mandar algumas dicas de novos vídeos. E antes de seguirmos com o vídeo, só mais um aviso, o canal Papo Variado não apoia maus-tratos a animais. E sem mais enrolações, agora vamos ao vídeo! A batalha de hoje promete, pessoal, pois será Onça Pintada vs Tigre de Bengala. Então vamos falar um pouco sobre o primeiro combatente. Tigre de Bengala O Tigre de Bengala é a segunda maior subespécie de tigre, perdendo apenas para o tigre siberiano. Um tigre de bengala macho vai de 2,7 a 3,1 metros de comprimento, e pode pesar 220 quilos, mas há exemplares que ultrapassam estas medidas. Agora vamos conhecer mais um pouco sobre o felino que reside em nosso país, a Onça Pintada. Pesando entre 55 a 135 quilos, de acordo com seu habitat, a Onça Pintada apresenta uma altura que varia de 68 a 76 centímetros do chão até o ombro. E elas possuem um comprimento que varia de 1,40 a 1,80 centímetros de comprimento. Lembrando que estas medidas podem variar dependendo de onde a onça habita, pois as onças do Pantanal são maiores e mais pesadas do que as onças da Amazônia, por exemplo. Agora vamos à luta. E deixando bem claro que é fictícia, obviamente. Um grupo de cientistas obscuros soltaram um tigre de bengala na floresta amazônica. Então o mesmo começa a andar pela selva à procura de alimento, quando vê um jacaré enorme tomando sol, e ali percebe uma chance de se alimentar. Então ele rasteja surrateiramente até o jacaré. Mas curiosamente o seu ataque é interrompido, porque outro grande felino, que também visava o pobre jacaré, colidiu com ele, e a luta começa. O tigre vai pra cima da onça, e a onça se esquiva dos golpes do tigre. Então o tigre de bengala continua pressionando, mais e mais, até que ele consegue encurralar a onça. E a mesma tenta resistir, mas a diferença de peso e tamanhos é muito grande. O tigre tenta finalizar de cara a onça, mas não consegue, porque a onça é menor, mas também é extremamente forte. Suas patas são muito musculosas. E sua mordida é estupidamente forte. E o tigre sofre com elas, com certeza. Mas pessoal, isso tudo não é o suficiente para resistir a um felino que já bateu ursos e crocodilos, e até mesmo leões. Então o tigre consegue finalizar o jaguar. E o jacaré que não é bobo, não ficou para testemunhar quem venceria a luta. Mergulhou no rio e sambou fora. E esse jacaré que escapou, vai treinar, ficar ainda maior e participar de uma batalha animal aqui no canal também. Mas agora vamos anunciar o vencedor. E o vencedor desta batalha animal é... Tigre de bengala. É pessoal, é isso mesmo. Por mais forte que a onça-pintada seja, meus caros amigos, creio que ela não seja palio para um tigre de bengala. Mesmo ela sendo um predador fantástico. Há vários vídeos dela subjugando os jacarés enormes em rios, mas dessa vez não deu para a onça-pintada não. Mas essa pessoal, é a minha opinião. Se vocês acreditam que de alguma forma a onça poderia vencer o tigre de bengala, deem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Ou se você discorda e acha uma batalha completamente desproporcional e deveria ser adicionada aí 4 onças-pintadas, também escrevam aqui nos comentários abaixo. Só não se esqueçam de dar aquele like nesse vídeo e se inscreverem no canal e me adicionem no Facebook. Um forte abraço e até a próxima batalha animal.